Começamos olhando para o 4, ele é menor do que 8, ainda não começo. Pego mais um algarismo e formou-se 45. Como ele é maior que 8, começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 45 sem passar? Veja que 6 vezes 8 é 48 que passa. Então, o número procurado é o 5. 5 vezes 8 é apenas 40. Escrevo 5 no quociente, 5 vezes 8 é 40, escrevo aqui. E faço uma subtração muito fácil, porque 45 menos 40 é apenas 5. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 6 aí, formando-se agora o número 56. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 56 sem passar? Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é o 7. Escrevo 7 no quociente, 7 vezes 8 é 56, escrevo aqui. E faço uma subtração muito fácil, porque 56 menos 56 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 0 aí. Toda vida que a gente baixa um algarismo, a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 0 sem passar? Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é o próprio 0. Escrevo 0 no quociente, 0 vezes 8 é 0. Escrevo aqui. E faço uma subtração muito fácil, porque 0 menos 0 é 0. Como não tem mais algarismo visível para baixar aqui, como não sobrou nada, acabou. Podemos dizer que nessa divisão, o quociente inteiro é 570 e o resto é 0. Eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 570 e o resto é 0. Por exemplo, ao dividir 4.560 livros igualmente entre 8 escolas, cada escola recebe 570 livros e não há sobra. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro adicionado ainda do valor do resto. Neste caso, o resto foi 0 e por esse motivo, dizemos que 4.560 é divisível por 8. Toda divisão corresponde a uma fração. Podemos escrever 4.560 sobre 8 para fazer referência ao quociente exato da divisão. 4.560 sobre 8, como nós acabamos de ver, é igual a 570. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo e compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!